Institucionalização do Balcão Único para as Escrituras e lançamento do Portal da Justiça a nível nacional. São algumas novidades anunciadas para breve pela Ministra da Justiça no domínio da modernização do setor. Joana Rosa cumpriu hoje o segundo dia de visita à Ilha do Sal. A Ministra da Justiça Joana Rosa visitou esta manhã a Conservatória dos Registros em Santa Maria, o Tribunal, a Procuradoria da República e a Conservatória dos Registros e o Cartório Notarial do Sal nos Espargos. No final da visita, a Ministra Joana Rosa anunciou novidades a nível digital na modernização da Justiça. Novidades é que vamos institucionalizar o Balcão Único para as Escrituras. Esta é uma novidade a nível nacional que vamos lançar. O lançamento do Portal da Justiça também é uma grande novidade e vai ter uma valia incomensurável para os utentes. Vão poder, portanto, pedir certidões à distância, realizar alguns atos notariais à distância, procurações. Estamos a trabalhar na plataforma para que se possa também ter o espaço para o registro das nacionalidades. Quer dizer, as pessoas vão entrando no sistema e pedir a nacionalidade. Portanto, vamos modernizar o setor da Justiça. Questionada sobre o horizonte temporal para a operacionalização dessas plataformas digitais a nível nacional, a Ministra responde que são para breve. O Portal já vai ser lançado brevemente. O Balcão Único, vamos fazer o lançamento do Balcão Único na Praia. Estaremos numa segunda fase a fazer o lançamento aqui no Sal e em São Vicente. Na Boa Vista também, vamos contribuir para que haja uma dinâmica económica dessas ilhas, principalmente nas ilhas turísticas, e ter também presente aquilo que são os desafios que nós temos ou o nível daquilo que é o investimento que temos estado a fazer visando a modernização. Outra questão abordada com as entidades locais durante a visita foi a construção do Palácio da Justiça, investimento que irá refletir positivamente no desempenho do setor. Estamos a equacionar a possibilidade da construção do Palácio da Justiça do Sal. Precisamos de recursos financeiros, temos projetos, mas temos necessidade, precisamos de ter espaços dignos para que os magistrados possam ter um espaço de trabalho. A questão que se coloca também com a segurança dos edifícios. Portanto, são vários os desafios que nós temos e que vamos poder, durante este ano e o próximo ano, implementar e certamente teremos reflexos positivos naquilo que é o desempenho do todo o setor. Do programa de visita da Ministra da Justiça, Joana Rosa, consta ainda uma visita à cadeia central na Ilha do Sal para se inteirar em loco do funcionamento e dos constrangimentos atuais dessa infraestrutura prisional de nível regional. Tchau. Tchau.